Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Ventim e com a ajuda de Deus vamos trabalhar um pouco das chamadas funções especiais e sua relação com as integrais definidas. Então, minha gente, simbora! Simbora! Vejamos, né? A integral definida que a gente trabalhou usando o teorema fundamental do cálculo, né? Ela nos ajudou a calcular as áreas das funções, né? Mas as áreas associadas, não esqueça, tá bom? As funções. Mas ela também nos abre umas portas. Eu acharia melhor também chamar portões. Não somente portas, porque por aí tem muita coisa mesmo, né? Mas de inúmeras aplicações. Uma dessas portas, um desses portões é a das funções especiais. Então, nesta aula só trabalharemos algumas delas como uma introdução, mas é bom que vocês conheçam com parte da sua vida profissional e talvez vocês precisem de usar no futuro. Então, tá aí, tá aí. Pelo menos uma introduçãozinha às funções especiais, né? Vejamos, então. Comecemos com a definição de uma delas. A primeira vai ser a função gama. Então, a integral definida, que vai ser definida aqui para um valor de x, esta letra aqui, que está aqui, é a gama maiúscula no alfabeto grego, gama de x, ela é definida como a integral definida entre 0 e infinito de t elevado a x menos 1. Então, observem, aqui está o x, por isso que aqui está com azul, né? de t elevado a x menos 1 e elevado a menos t d dt. Esta vai ser a nossa definição da função gama, em termos de uma integral definida. Aí vocês vão estar vendo, né? O limite 0, o limite infinito, tá. Isso mesmo. Bom, é a nossa função gama aí. Uma observação, ou algumas observações. Primeira, a função gama, ela também é chamada a integral de Euler de segunda ordem. É, observem, Euler tem tudo, né? Para valores inteiros de x, ela está relacionada com o fatorial. Com aquele número fatorial que a gente já trabalhou, né? Um número combinatório, parece no binômio de Newton e também por aí, né? Então, vamos aí com alguns exemplos. Por exemplo, há uma proposição que fala que gama de x mais 1 é justamente x gama de x. Interessante essa propriedade, né? Então, vamos tentar provar. Não é tão difícil. Vamos partir da definição da função gama, só que agora para x mais 1. Observem que onde tinha x, a gente coloca x mais 1, então seria t elevado a x mais 1 menos 1, né? Que dá t elevado a x. E elevado a menos t, não mudou, porque só muda no lugar de x, né? Onde tinha x, coloco x menos 1, d dt. Bom, e nesta integral, o que a gente faz, gente? O que a gente faz nesta integral? Bom, 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 bom. Integramos por partes. Aham. Aqui vou chamar, digamos, função g, né? Função f, função g. E aí vou derivar, e blá, 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 blá. Então, integrando por partes, dá para vocês fazerem rapidinho. Então, nossa primeira pausa, para já, agora. Okie dokie. Integrando por partes, tem um menos aqui, tem um menos menos, né? Deu isto, né? Para os valores infinito e zero, e esse integral daqui, que ainda não vamos calcular. Primeiro vamos calcular este valorzinho daqui, né? Vamos trabalhar esse valorzinho aí. Depois a gente trabalha esse integralzinho aqui. Aqui vejamos, né? Quando t vai para infinito, vejamos, t seria, quando x vai para infinito, ah, t, t. T vai para infinito, aqui ficaria infinito elevado a x, né? Infinito elevado a x, já ficou grandão, né? Só que nós temos o exponencial com menos t, quer dizer, o exponencial está embaixo. E elevado a infinito, embaixo, no numerador, no denominador. Quem que é mais forte? Obviamente a função exponencial. Obviamente a função exponencial. Então, quando vai para infinito, quem domina é esse exponencial, e isso não vai dar, então, quando vai para infinito, vai dar um infinito embaixo, só que quando vai infinito embaixo, tudo fica para tender para zero. Então, quando é para infinito, tudo isso vai para zero. E quando t vale zero? Bom, vamos colocar aqui, né? e elevado a menos zero, e elevado a zero, em outras palavras, é um. e quando t vale zero, zero elevado a x dá zero. Bom, zero vezes um deu zero. Então, em um extremo desse limite deu zero, e nesse extremo também deu zero. Então, toda esta partinha daqui deu zero. Ótimo. mais, agora vejamos. Aqui, aqui é só observar. Observar, né? Aqui tem a secretária que errou um pouquinho, coitadinha. Aqui tem que apagar esse x, não tem esse x aqui. Não, não, não. Levado a x, x. Aham. Ah, não, 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 desculpe. Aí a secretária estava me olhando, né? Sorry, secretária, sorry. Desculpe aí. O x está aí porque vem da derivada. Está certo. Nossa, a secretária é ótima. Aí sai fora de integral porque integral é com respeito de t, né? Então, observa como que fica. Ficou desse jeito. É. Bom, 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 bom. Agora, se observemos isto, não é mais do que q. A própria definição da função gama só de que agora é gama de x. Então, isto da gama de x vezes x que é justamente o que queríamos provar, né? Esta proposição nos dá para dar a observaçãozinha que a gente falou, né? Que quando n, digamos, é um número natural, então, na proposição anterior, teríamos que gama de n mais 1 seria n gama de n. Mas isto já nos dá uma questão de recorrência porque, por exemplo, gama de n, a gente pode escrever como gama de n menos 1 vezes gama, desculpem, n menos 1, n menos 1, gama de n menos 1, né? Isto, e se colocamos aqui, então, vai ter gama de n mais 1, chum, 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 até chegar no 1 e 1, né? Se aqui é n, n, então, ficou 1, gama de 1. Só que quanto que vale gama de 1? Hum, hum, vocês já fizeram uma integral mais difícil agora, então, dá para calcular, né? Calculemos, então, gama de 1, blá, 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 colocamos aqui 1 e 1, só que vai dar t elevado a 0, que se tudo estude 1, e ficou uma integral muito simples, muito simples. Novamente, né? Vai dar menos, blá, 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 elevado a menos t, quando é infinito e quando é 0, quando é infinito, vai dar, oh, vai para 0, né? E quando é 0, ele vai dar 1. Então, no final, menos com menos, dá mais, dá 1. Pronto. Ixi, era para ter deixado para vocês, a secretária me deu uma senha, um sinalzinho aí, Que é, como que eu habe estalhado, né? E aí, você quer ser meu cunhado ainda? Hoje, realmente, foi puxado a secretária, né? Você sabe, você sabe, né? Mas, tudo bem, tudo bem, era para vocês terem feito, mas eu já fiz. Mas tem mais coisinhas que vocês podem fazer, então, não se veja, não se veja, tá bom? Tá bom. Pronto. Tá? Então, se gama vale 1, então, já temos que a função gama, quando n é um número natural, vira o fatorial. Aham, 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 gama de n mais 1 é o fatorial de n. Oh, aqui tem outra, outra, agora vocês tentem, tá? Tentem aqui, calculem usando a definição, a definição, gama de 1 meio. Então, é agora com vocês, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, doki, voltando agora, vejamos como que fica. Aham, aham, isto. E agora, José? Bom, agora vamos a fazer esta mudança. Se é assim, então, DDT vai ser 2UDDU. Então, DDT vira 2DDU. Aham, 2UDDU. Aqui temos que, ah, isto vai ficar o ao quadrado, e pronto, né? Sendo assim, gama de 1 meio, vai ficar isto. Temos o 2, né? Isto mesmo. Certinho, certão. Certinho, certão, né? Bom, e esta integral, gente? E esta integral? Bom, esta integral tem um valor igual a, por quê? Menos infinito, infinito, porque é uma função par. Está lembrados? De menos infinito, mais infinito, aqui, né? Uhum, hum. é, ixi. Oh, gente, aqui tem, agora sim secretária, já vi. Aqui tem que ser menos, T elevado a menos 1 meio. Nossa, eu lembrei da época que eu vi isto na faculdade, né? No ano 80 e alguma coisa. Oh, nossa. É isto, aqui o menos, tá? Então, aqui corrigem quando fazem suas continhas, certo? Quando você revista no caderno, coloquem já na sua, aqui que a correção, T elevado a menos 1 meio. Tá bom? Certo. Tinha algo que estava tincando, o cérebro é fantástico, é uma coisa que, nossa, nós achamos que sabemos muitas coisas e não sabemos nada. ah, 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 bom, 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 esse integral em particular tem um valor muito conhecido, o valor é de raiz de pi. Não se abenchem que a gente vai trabalhar isto um pouquinho mais na frente. Então, então, observem o que está vindo agora. Nesta aula mesmo, não estou falando que vai ser daqui a duas aulas, não. Nesta própria aula, nós vamos calcular o valor desta integral. E deixei aqui como uma forma de cutucar vocês, tá? De onde que saiu esta integral? Entendi o que saiu. De aqui para aqui, deu para fazer, só com a correção, obviamente, aqui tem menos um meio, né? Da definição, da definição. E de aqui para aqui, é função par, claro, sim, sim, mas esta integral aqui se chama a integral gaussiana, tá bom? E seu valor é raiz de pi. É uma integral muito famosa, mas, vou deixar assim, não, suspense. Então, vamos lá. Continuemos, então. Outra definiçãozinha, outra função especial. Se é a x que pertence a r, então, a integral definida ao x. Aqui, f não somente de x, mas também tem 0,1. Ah, você vai ver por quê, né? É uma distribuição gaussiana, é esta integral, que vai de 1 a raiz de 2pi, menos infinito até x, de e elevado a t sobre, t elevado, desculpem, de e elevado a t quadrado sobre 2. Esta, na verdade, onde tem 0 e 1, é um caso particular, mas vamos chamar esta, que está aqui, como a função de distribuição, da densidade gaussiana, a função de densidade da distribuição gaussiana, para o caso, mi, 0 e sigma, igual a 1. Por isso que aqui, aparece 0 e 1. Quem já fez estatística, já percebe que esta daqui, está bem associada, com a distribuição normal. No fundo, é a distribuição normal. Bom, observação, né? No caso geral, esta seria, né? A nossa forma de escrever. Observe aqui, que é a primeira mi, aparece aqui, sigma aparece aqui, né? E aqui também, né? Se a gente faz sigma, igual a 1 e mi igual a 0, 0, 1, reobteemos aqui, sim. E aqui vale 1, sim, reobteemos, né? Onde, em estatística, o mi, o mu, né? Não, em português, em português fala mi, acho. Mini, mi, sim, 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 Bom, mu, já, a letra grega é mu. O mi, já falei, tá, 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 o mi, representa a média da distribuição e o sigma é o desvio padrão. Então, tá aí, né? Só uma observaçãozinha, a distribuição daqui, como é como a variável t, também é uma função par, Porque t ao quadrado, a variável, então é uma função par. Isso talvez possa ajudar, é uma observaçãozinha, sempre é bom, né? Observar as coisinhas, pensar um pouco no que a gente está trabalhando. Mas vamos lá, então. Aqui tem uma proposição que fala que o limite quando x tende para o infinito da nossa função de densidade de distribuição gaussiana, esse limite tem que dar igual a 1. E ela desesperar, porque é assim que a gente define a probabilidade. A probabilidade total, que seria desde o valor menos infinito até chegar no último valor que seria mais infinito todo o espectro, né? todo o espectro aí, tem que dar 1. Por isso que a gente escolhe essa distribuição normal, né? Bom, calculemos a integral. Ixi, acho que... É, sim, já foi, hein? Calculemos a integral. Eu ia falar para vocês, coloquem no lugar de x, né? Da definição, aqui infinito, e ainda temos esta parte, e ainda façam como que se pode falar, a mudança de variáveis, que é parecida. Observe, é parecida aquilo que a gente já viu, né? Parecida, né? Só que aqui a gente vai fazer o quê? T igual a raiz de 2u. A gente faz T igual a raiz de 2u, então, ddt vai ser a raiz de 2u, aí com essa raiz de 2, cancela, cancela, e ficou mais bonitinho, ficou desse jeito, né? Ficou desse jeito que... A gente já sabe o valor dela, né? Como eu falei, uma integral muito famosa, integral gociana, ela vale quanto? Raiz de pi. Mas, nós vamos calcular, vamos fazer como que a gente faz a conta desse valorzinho, né? Essa integral. É uma conta, tem muitas formas de fazer essa conta, na verdade, mas eu vou chamar a minha integral como i asterisco. Observem-se, este daqui já deu raiz de pi, com raiz de pi, aí, cancela, e já volto para o resultado que eu queria, que é integral, né? i, que define essa função de distribuição, limite dessa função da densidade de distribuição gaussiana, vai dar 1, né? Então, vamos provar que isto daqui dá raiz de pi. Tem muitas formas de provar, eu escolhi uma que eu acho mais didática para agora, né? E dá uma introduçãozinha para integrais no plano R2. Então, vamos lá. Como? Bom, vou aumentar e vou falar que i ao quadrado seria isto daqui. mas aqui tem x e aqui tem y. Oxe, não tem problema. E ao quadrado, lembre, a variável muda. A variável muda, né? Então, se aqui era u, u e aqui era u, u, não tem problema. Mas aqui eu coloco x, x e aqui também y, não tem problema. A variável muda. Mas muda muito na forma de enxergar. Por quê? Quando tinha u, soltou na linha real, na reta real. Agora, eu vou para onde? Ah, agora tem um eixo x e um eixo y. Então, eu estou em duas dimensões. Uau, que interessante. Quer dizer, esta integral está no plano R2. E eu, juntando agora, né, ddx, ddy, vem para aqui, e juntando tudo em uma exponencial, ficou desse jeito. Isto me ajuda bastante. por quê? Do jeito que temos aqui observado a construção x² mais y², isso eu posso associar com o quê, gente? Que tipo de coordenadas polares? Polares, né? As coordenadas polares. Mas temos, ah, quer ver alguma coisinha ali? Nas coordenadas polares, temos dois parâmetros, o raio R e o ângulo theta. Aqui estamos cobrindo, vejamos, no eixo x vai de menos infinito a infinito, no eixo y vai de menos infinito a também infinito. Então, estamos cobrindo todo o plano R2. Como eu faço em coordenadas polares para cobrir todo o plano R2? Oh, é mesmo, é mesmo, né? O R, que é o raio, vai também de zero a infinito, porque não tem R negativo, né? De zero a infinito. E a volta do ângulo tem que ser de zero a dois picos. Só teríamos que ter mais cuidado quanto que vale aqui o diferencial de área. Mas, vocês por aí em geometria analítica devem ter visto que o diferencial de área ou área também em coordenadas polares, né? Como calcular? Então, pronto, né? Não é difícil, não. Está aí. Ah, isto de zero a dois pi vem de d de teta, de zero a infinito vem de dr, aqui ficou er quadrado que vem de aqui, e esse r de dr de de teta é o diferencial de área. Excelente! Excelente! Bom, 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 temos mais algumas coisinhas aqui. Este integral ou a parte integrando, né? Do integrando só depende da variável r. Então, o teta pode ser integrado sócinho. Só que quando eu integro de zero a teta a de zero a dois pi de d de teta, o que que dá? Dois pi. Dois pi. Então, vai ficar dois pi vezes integral de zero infinito de isto de aqui, de e elevado a r quadrado r. Isso. bom, esta integral é fácil. Por quê? Porque eu posso chamar, este daqui se chamou de u, u igual a r quadrado, então, d de u vai ser igual a dois r r quadrado, então, eu vou precisar desse dois daqui, que vai ficar dois r, né? d de r, né? Isso, d de u vai ser dois r r d de r, já está aqui, dois r de r, então, ficou pi som, e que temos também, que aqui ficaria e elevado a menos u. u, ficou simples essa integral, e no final, vai dar pi. Se a gente faz o tranco, a gente tinha feito esse tranco aí, mas era para vocês fazerem, ah, já, de novo, né? Ah, é, é, tá bom, tá bom. Era para vocês terem feito esse integral. Bom, vamos pensar que não viram um valor. Não, mas seria que vocês já sabiam do valor, né? E, gente, então, vocês têm esse integral, agora, vamos dar uma pausa e tentem resolver ela já. Vamos lá. Um, dois, três, 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 feita a aclaração, né? Vocês fizeram a transformação de variáveis, a mudança de variáveis, u igual a r quadrado, então, d de u vai ser igual a dois, r, d de u e justamente temos aqui dois, aqui temos r, aqui temos d de u, tudo isso vai virar de u, e vai ficar e elevado a menos u de zero infinito também, então, vai ficar pi integral de zero infinito de e elevado a menos u de u, e essa integral já praticamente a gente acabou de fazer, e quando a gente calculou, calculou, deu um, né? Então, tudo isto, incluindo dois, dá um, então, finalmente, dá pi. é, né? A gente finge as coisas às vezes depois de cometer um erro, mas tudo bem, o interessante que então, isso quer dizer que i asterisco vale raiz de pi, 1, então, se i asterisco, aqui faltou a raiz, por favor, corrija, vale raiz de pi, pronto, então, meu limite, né? Da função de densidade de distribuição gaussiana vale 1. Excelente, excelente, né? Hum, inclusive, já sabemos como calcular uma das formas de calcular a famosíssima integral gaussiana, né? Se vocês têm curiosidade por aí, vocês acham várias formas de calcular isto? Certinho. O tempo está, ah, dá tempo então, dá tempo para mais uma distribuição, eu não é secretária, e patrão, ok doki, então, vamos lá. Aham, vamos definir o que é a função beta, sejam x e y, agora, duas variáveis, sim, a gente acabou de trabalhar com duas variáveis, qual o problema, né? Como definimos a função beta? Também uma integral? Sim. A integral de zero a um, agora, dt, dx menos um, observem, o x está aqui, aham, e o y está aqui, em um menos t, elevado a y menos um, e a integral é dt. E essa vai ser a nossa função beta. Observações. A função beta é simétrica, é só você fazer a mudança, no lugar de t, coloca um menos um, e aqui também, O que é um menos, vai dar, pronto, né? Não é tão difícil. Aham, é só fazer o igual a um menos t na integral da definição. Pronto. Ou também, o que eu quero fazer. Pronto. A função beta também é chamada a integral de aula de primeira ordem. Isso é historicamente falado. Só para, só para você estar consciente, né? Bom, acho que está certo, né? Já conhecemos três. Ah, não! Claro que não. Ainda temos um tempinho, então vou tentar ver alguma propriedade, alguma coisa interessante da função beta. E é uma coisa bem, bem interessante que vem isto na função beta, que está relacionado com a função gama. A função beta é igual ao produto de gama de x, gama de y, gama da soma de x mais y. Esse é beta de x mais y. Oh, gente! Que doido! Que doido! É, que viagem, né? Legal, interessante. Como provamos isto? Bom, da definição da função gama, novamente, vamos multiplicar gama de x, gama de y. Isso porque a gente quer aqui, né? Que apareça isso. Certo. Então, aqui teria esse daqui que representa gama de x. Não, observe, tá? Só com a variável. aqui seria gama de y. Só com a variável v. É, certinho. E agora? E agora? E agora? Bom, agora vamos tentar juntar isso numa integral só. Seria tão bonito, né? Se aqui só aparecesse uma variável no lugar de, digamos, u, digamos, t, chamamos igual a 1 ou z, né? Isso é uma variável ou alguma forma que aqui apareça uma variável. E aqui também uma outra variável, né? Esse talvez seja um z. E aqui outra variável. Bom, e aqui aparece uma variável. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, talvez é, não, talvez não. O que vamos fazer agora é uma substituição. Eu vou falar para vocês já. Qual vai ser? E vocês vão tentar. Agora não vou dar spoiler mais, não. Temos isto. Façamos esta mudança. Ah, por quê? Justamente, se a gente soma u mais v, ah, vai dar z. Então, o e vai ficar elevado a z e vai simplificar outras coisinhas. Então, tentem fazer essa substituição no integral e vejam o que dá. Agora, já! ok, 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 ok. Gamma de x mais y, gamma de x vezes, gamma de y, vai dar. Uau! É, né? Será que ficou bom mesmo? Hum, ficou grandão, né? Mas, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Hum, hum. É. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ó, aqui tem que apagar, tem um z de mais. Esse z não está, não. Aparei aqui. Acontece. Hum, hum. Que... 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 Tá bom. Bom, gente. Bom, gente. Simplificando um pouquinho. E aqui, realmente, né? Agrupando um pouquinho. Que... Que que a gente fez? Ó, a gente separou. Deve ser z. Vai pra z, né? Aqui tem z. Aqui tem... Aqui tem um z também. Ó, esse z está certo. Desculpem. Esse z está certo. Aqui tem outro z, né? Z elevado a x menos 1. Z elevado a y menos 1. Tá certo. E o que tem t? Aqui temos t. Elevado a x menos 1. Tá por aqui. Aqui temos 1 menos t. Elevado a y menos 1. Tá por aqui. E... Ó, ajá. E ficou tudo isto de aqui. Com essa mudança de variáveis, né? Hum, hum, hum. Agora, acho que sí podemos observar com calma. Hum, hum. Hum, hum. Ah... O que acontece? O que acontece aqui é que... Esta de aqui... Observem. Z elevado a alguma coisa, menos 1. E elevado a menos z, d de z. Parece ou não parece a definição da função gama? Parece. E é a definição da função gama. Só que seria gama de... Como aqui tem a soma? Gama de x mais y. Olha, e na nossa expressão aparecia uma dessas, né? Então, estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. E esta de aqui... Ah, esta é a própria definição da função beta. Beta de x, y. Pronto. Então, tenho que o produto... Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, né? O produto de gama de x, gama de y vai dar gama de x mais y, que é esta parte de aqui, vezes beta de x virula y, que é esta parte de aqui. E, uau, quer dizer, que chegamos naquilo que nós queríamos. É, deu um trabalhinho aqui, vocês fizeram, né? É normal, é normal. Essa parte é realmente trabalhosa, concordo. Mas nós obtivemos nosso resultado. Excelente. Excelente. Ou como um exemplo. Fala aí, calcule gama de um meio, um meio. Uau, uau, uau. E agora, o que a gente faz? Ah, vocês já estão em condições de fazer isso. Ah, o tip, a dica, hint. Aham. Use a proposição anterior. Então, o que tem que fazer? Vamos dar uma pausa aí pra vocês, já? Ok? Ok? Se é assim, como? Nós temos isto. Se a gente quer, no lugar de x, um meio, y, um meio, colocamos aqui, um meio, um meio. Aqui seria um meio, um meio. Um meio mais um meio dá? Um. Então, né? Isso, fazemos isso. Não ficou difícil agora, não. Então, beta de um meio, um meio, vai ser gama de um meio, gama de um meio, sobre gama de um. Só que a gente já calculou isto. A gente calculou isto. Isso dá raiz de pi. Aqui também dá raiz de pi. Então, vai dar raiz de pi ao quadrado, que é pi. E gama de um deu? Ha! Nem se fala, né? Gama de um deu? Um. Pronto. Não foi difícil. Mas, obviamente, depois de provar proposições, trabalhar, suar. Quando a gente trabalha, a gente vê seus frutos, né? A gente tem frutos. Isso não é truque. Agora, se você não se esforça, se você não trabalha, não seja cara de pau e espere que dê bons frutos, né? Você vai ficar por aí. E seja pelo menos digno de reconhecer que você não se esforçou. Seja sincero com você mesmo. Não se auto-engane. Prontos. Hoje, realmente, a gente trabalhou, né? Consignações finais. Onde nós trabalhamos. Trabalhamos para valer. Nós vimos a definição da função gama. Inclusive, calculamos gama de um meio. E aí apareceu a função integral gaussiana. A gente deixou em stand-by para ver o valorzinho, né? Mas, depois, justo, quando a gente definiu a densidade de distribuição gaussiana, que tem a ver com a distribuição normal da estatística, a gente percebeu que, de aqui, também podemos calcular... Desculpem. De aqui, precisávamos calcular, né? A valor, né? Da integral de gauss. E também vimos a função beta. Ih, foi legal. Uma relação boa. Então, shalom. Se for vontade de nosso Deus, a gente se vê na aula que vem. Litra outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.